Hoje, há muitas atualizações da direção de Bakut. As atualizações mais interessantes vêm do flanco sul de Shazil-Yar. Aqui, os russos intensificaram seus ataques, reforçaram seus grupos de ataque e tentaram realizar uma operação ofensiva através do canal na esperança de cortar as forças ucranianas no distrito de canal. Depois que as forças russas consolidaram o controle sobre a grande floresta leste do canal, os comandantes russos começaram a elaborar um novo plano. A floresta proporcionava cobertura contra a detecção por drones e mais ataques de drones FPV ou ataques de artilharia, então os russos a usaram para acumular grandes forças para duas novas direções de ataque. A floresta permite um bom ponto de partida para uma nova direção de ataque ao sul do distrito de canal e para o ataque em direção ao distrito de nove a oeste do canal. O plano russo aqui era atravessar o canal, já que esta seção específica dele está indo subterrânea, proporcionando aos russos um solo estável para atravessá-lo. Posteriormente, o objetivo dos russos era estabelecer posições em outra floresta a oeste dos canos do canal. Para fazer isso, eles precisariam estabelecer outro ponto de apoio. A razão pela qual os russos querem estabelecer uma cabeça de ponte aqui é que isso permitirá que eles acumulem secretamente ainda mais forças. Tal base de operações permitiria ataques diretos à área residencial de nove ao norte da floresta. As defesas ucranianas aqui não são tão fortes quanto na área de Arranha-Céus, pois este distrito consiste apenas em pequenas casas residenciais, que não proporcionam aos ucranianos posições de tiro poderosas. Ao contrário dos edifícios altos reforçados, essas casas também são mais fáceis de destruir por artilharia, o que explica por que os russos priorizariam ataques ao distrito de nove sobre o distrito de canal. Se os russos conseguissem tomar o distrito de nove em ataques futuros, eles efetivamente cortariam a principal estrada de abastecimento para as forças no distrito de canal, forçando os ucranianos a se retirarem da área. Ao dar um golpe superior em nove, os russos superariam as principais defesas ucranianas de Shazil-Yar no distrito de canal, o que poderia arriscar uma retirada para o lado ocidental da barreira de água. Apesar de estabelecerem um ponto de apoio, os russos encontraram uma série de grandes problemas. O ponto de apoio na floresta está isolado das estradas, então os russos só podem mobilizar esquadrões de infantaria para realizar ataques a pé. Além disso, a infantaria tem que caminhar a pé até a floresta. Tal processo é demorado e atrasa o período de resposta russa, comprando mais tempo para os defensores ucranianos. Além disso, a travessia acima do solo está ao ar livre entre as duas florestas de cada lado, o que permitiria aos ucranianos destruir qualquer tropa que atravessasse o canal. Com a observação de drones em tempo integral do movimento de tropas e equipamentos sobre o canal que ainda não foi destruído, os ucranianos podem mobilizar e preparar tropas no distrito de 9 para um assalto russo a caminho. Com a infantaria russa sendo forçada a se mover por um estreito vale de rio em uma área aberta a caminho para executar missões de combate, eles frequentemente acabavam sendo alvos de ataques de drones FPV. Além disso, lutar na floresta ocidental seria problemático para os russos, pois seus veículos não conseguiriam se mover. Se olharmos para o mapa 3D, podemos ver que a área não só é densamente coberta por árvores, mas também tem um terreno muito difícil e irregular, permitindo-nos mover apenas a pé. Tal cenário isolaria a infantaria russa do outro lado sem poder de fogo significativo. Além disso, seria cada vez mais difícil para as aeronaves russas determinar as localizações de suas tropas e ucranianos na densa floresta. Qualquer ataque com bomba planadora, portanto, apresenta um risco significativo de fogo amigo, tornando ataques aéreos de apoio muito improváveis. No entanto, apesar de todas as razões que tornavam um assalto através do canal desaconselhável, os russos decidiram prosseguir com esta operação ofensiva. Os combatentes ucranianos relataram que os russos enviaram grupos de infantaria através do canal e notaram que eles não duraram muito. Durante os assaltos, os russos conseguiram atravessar o canal, entrar na floresta e estabelecer posições perto da periferia do Distrito de Nove. Infelizmente para os russos, os operadores de drones de reconhecimento ucranianos rapidamente mapearam os vetores de avanço russo, permitindo que as forças terrestres ucranianas organizassem contra-ataques. Os ucranianos aproveitaram suas posições ocultas na floresta para emboscar os atacantes e cortá-los do continente. Devido à exposição a ataques de drones perto da travessia do canal e porque as florestas permitem que os ucranianos montem emboscadas, as tropas russas foram rapidamente cercadas e eliminadas. Os combatentes ucranianos na área relatam que os grupos de assalto russos mal duraram 30 minutos do outro lado do canal. Mais tarde, blogueiros militares russos proeminentes confirmaram que todas as tentativas russas de romper as defesas ucranianas perto do Distrito de Nove foram infrutíferas. No final, os russos desistiram de suas tentativas de atravessar o canal. Vendo como suas tentativas de atravessar o canal e avançar no Distrito de Nove para cortar o Distrito de Canal a leste foram infrutíferas, os russos recorreram a atacar canal de frente novamente. Desta vez, os russos atacaram o Distrito de Canal pelo sul. No entanto, devido ao fato de que os russos tiveram que atravessar um grande campo aberto, as unidades russas sofreram perdas significativas em pessoal e equipamento. Operadores de drones ucranianos conseguiram destruir dois BMD-3 e um veículo de combate de infantaria BMD-4, um carro blindado Tigre e um tanque T-90M. Se você deseja acesso ao material de combate original e sem censura, pode encontrá-lo em nosso canal do Telegram usando o link na descrição. No geral, as forças russas realizaram uma desastrosa operação de travessia de canal. Apesar do cenário desfavorável e prematuro para tal operação, os comandantes russos enviaram sua elite aerotransportada para assaltar o Distrito de Nove. As forças ucranianas exploraram as principais fraquezas russas na forma da estreita área de avanço, cortaram as forças russas dos suprimentos, e em seguida, lentamente cercaram e eliminaram os soldados isolados. Parece que os comandantes russos não planejam continuar com esta operação, pois já voltaram aos habituais assaltos frontais dispendiosos às fortificações ucranianas no Distrito de Canal. Se você é contra a invasão da Ucrânia e deseja apoiar o trabalho que estou fazendo, considere fazer uma compra na loja online e o a suportir. Aqui você pode encontrar muitos produtos com símbolos ucranianos, não apenas para mostrar seu apoio a este canal, mas também para a Ucrânia. O link para a loja online está na descrição. Obrigado por assistir a este relatório, e nos veremos no próximo.